Me chamo Ernest Paiva, tenho 24 anos e a minha mente antes de participar do jejum de Daniel era totalmente frustrada. Com oito meses de idade, meu pai faleceu e assim eu fui criado com o meu padrasto e com a minha mãe. Na infância, sempre tive de tudo, né? Eles tinham condições, então ele me dava tudo o que eu queria, né? Não o que eu precisava. E os meus pais foram criando dívidas, assim eu fui começando a não ter mais as coisas que eu queria e aí eu fui começando a minha rebeldia em casa, né? E o afastamento dos meus pais de mim. Então, a minha mente foi desenvolvendo através do quê? Das amizades. Os amigos vinham com propostas, até que um dia eu conheci uma pessoa que ela me ofereceu droga, né? A partir dali, eu comecei a dar um desgosto terrível para os meus pais. Eu comecei primeiro com a maconha, né? E fui me aprofundando. Meus pais sempre lutando por mim, né? Que eles tentavam com as próprias forças, só que não conseguiam de maneira nenhuma. E eu só queria só fazer ao contrário do que eles me pediam. Os meus pensamentos na época não mediam as consequências, não mediam que aquilo ia me fazer mal um dia. Eu pensava que aquela vida que eu estava vivendo, eu ia viver para o resto da vida, né? Amigos, eu tinha vários também. Até o dia que eu me encontrei sem amigo nenhum, depressivo. Eu perdi o emprego que eu tanto gostava e perdi uma namorada que eu também tanto gostava. E aí os meus pensamentos eram que minha vida já não tinha mais jeito. Tentei o suicídio por pensar que era o meu fim, né? Achar que não teria mais solução para nada. Os meus pais, eles estavam já vindo na Igreja Universal tentando me ajudar, né? Fazendo as correntes de libertação. E teve um dia que ele veio aqui no templo e eles me chamaram para vir. E na reunião, eu confesso que eu não prestei atenção em nada. O que me marcou foi o presente que eu recebi aquele dia. O meu padrasto, ele foi lá, foi na frente, pegou o livro, eu não sabia que ele ia pegar aquele livro e me entregou. Aquele livro mudou totalmente a minha vida. Foi como vencer as suas guerras pela fé, do Bispo Edir Macedo. Eu até lia ele, mas lia fumando, lia bebendo, com a intenção de mudar. Não era porque eu queria estar ali bebendo e fumando, era com a intenção de realmente mudar. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei, até me emocionando em falar, porque eu senti o amor de Deus naquele dia, né? E Deus falou muito comigo. Ele me aceitou de volta, Ele me acolheu. Estava tendo Santa Ceia e eu entendi a importância da Santa Ceia. Que é uma aliança que a gente faz com Deus. Eu entendi o sacrifício que o Senhor Jesus fez por mim e aceitei aquele sacrifício. Naquele mesmo dia que eu fui, tomei a Santa Ceia, eu já me decidi a batizar. E já estava acontecendo o jejum de Daniel. Aí o pastor falou pra mim, ó, falta sete dias pra acabar o jejum de Daniel. Você tem fé que você pode receber o Espírito Santo? Eu falei, tenho. Então, faça desse jejum uma coisa especial pra você. Abandone tudo. Aconteceu que quando eu cheguei em casa, eu estava tendo baile funk na rua. Falei, meu Deus, a minha vontade é de estar lá embaixo. É de estar usando droga, é de estar ficando com aquelas meninas. É de estar lá. Mas a minha vontade só tem me levado pra esse vazio de vida que eu estou vivendo. Então, me dá forças. Aí eu levantei, peguei tudo que tinha dentro da minha casa. Peguei bebida, peguei droga, peguei tudo e fui jogando fora. Coisas caras que eu tinha, fui jogando fora. Tudo que poluía a minha mente, eu decidi largar. Então, celular, abri mão de amizades. Na verdade, eu não abri mão. Eu cortei, literalmente, as amizades. Eu desfiz todos os laços que me prendiam. Eu ainda continuei lendo o livro Como Vencer Suas Guerras Pela Fé. Aquele livro, ele me trouxe uma consciência tão forte de como vencer as minhas guerras que eu falei, não, é isso que eu preciso fazer, então eu vou pôr em prática. Eu acordava de madrugada, três horas da manhã, acordava e orava. Tinha dia, como eu não tinha dinheiro para ir para a igreja, morava longe, eu ia andando. Era oito quilômetros, às vezes eu tinha que acordar, o sol não tinha nem nascido, mas eu queria, então eu ia. No dia sete de setembro, que foi o dia que eu fui entregar o meu jejum de Daniel, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. O pastor começou a busca, eu falei, é agora, é agora. E eu estava apegado a uma promessa de Deus, que Ele falou, buscai-me eis e me achareis quando buscares de todo o vosso coração. E eu, de cara com a parede ali, buscando, até que veio uma paz tão grande em mim, que eu falei, ai, que amor é esse, sabe? Foi um amor tão incrível que eu falei, eu nunca senti esse amor, nem dos meus pais. Meus pais me amam muito, mas eu não senti esse amor dos meus pais, não senti amor vindo de relacionamentos, não senti esse amor em nenhum lugar, a não ser no dia que eu recebi o Espírito Santo. E foi aí que, realmente, eu vi que meus pensamentos mudaram um pouco completo. Realmente, eu recebi a mente de Cristo naquele dia. Eu costumo dizer que existem dois Ernest, o Ernest antes de Cristo e o Ernest depois de Cristo. O Ernest antes de Cristo pensava em drogas, baladas, essas coisas, mas hoje em dia eu sou liberto disso, eu não penso mais, não tenho mais vontade de usar drogas. Hoje em dia, o Ernest, ele ajuda outros viciados a encontrar esse caminho, essa paz que eu tenho hoje. É isso que eu tenho, assim, que é a gratidão, sabe? É mostrar para Deus que eu sou grato e quero dar muito mais da minha vida para Ele, porque, realmente, foi um novo nascimento. Nasceu um novo Ernest naquele dia. Os meus pais, eles olham para mim hoje, eles falam isso para mim. Eu agradeço muito a Deus por meus pais verem isso em mim. Foi uma coisa que mudou totalmente a nossa relação de pai para filho, mudou tudo, mudou tudo. A gente fala que se ama e não é só falar, a gente realmente se ama mesmo, sente falta um do outro, sente saudade. De antes para hoje é totalmente outra coisa, né? Antes de terminar, eu queria dar uma dica para aquelas pessoas que desejam fazer o jejum de Daniel, como um dia eu desejei, né? Então, faça desse jejum uma coisa que você colocou muita força no mundo. Eu coloquei muita força em meus amigos, em mulheres e tal. Então, no jejum de Daniel, eu resolvi colocar toda essa força ainda mais em receber o Espírito Santo. Então, coloque força para receber o Espírito Santo, muito mais do que você colocou para ter os prazeres que você tem hoje no mundo.